Olá, bem-vindos às análises osteológicas para o mês de Julho de 2014 para o signo de Toro. Este mês de Julho começa para os nativos deste signo com uma forte incidência nos assuntos da Casa 3, dos assuntos da comunicação, isto porque o Sol em Caranguejo está a transitar a vossa Casa 3, que é a casa da comunicação, a casa da nossa relação com o meio mais próximo, a casa da nossa relação com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, e porque na primeira semana o Sol em Caranguejo fará uma oposição ao Plutão em Capricórnio. Isto pode significar que nesta primeira semana precisarão de estar mais atentos à forma como nos comunicam, à forma como expressam as vossas crenças, as vossas verdades, e isto pode significar, de alguma forma, este confronto pode estar relacionado quer com a forma como expressam, quer com a forma como esta expressão, esta comunicação será recebida, pode acontecer que alguém se tente impor ou tente impor a sua verdade, que se sintam isso ou de alguma forma pode ser que tenham esta tentação de transmitirem as vossas verdades com esta, de uma forma menos flexível, digamos assim. Portanto, especialmente na primeira semana, há que manter alguma atenção e num debate de ideias para situar-se realmente num ponto que seja a vossa verdade e que estejam devidamente informados sobre ela. ou seja, estes são aqueles momentos em que falarmos de temas que não dominamos ou dominamos mal é menos válido, no entanto, com o sol na casa 13, o que provavelmente acontece é que estão mais curiosos, estão com vontade mais de saber coisas, de recolher informação, no dia 13, temos uma das primeiras mudanças deste mês que é o Mercúrio, que já esteve em Caranguejo em junho, no início de junho, mas depois, como se deve lembrar, o Mercúrio passou em junho por três semanas naquele movimento, que é o Trogas, daí que regressou a Gênesis e volta agora a visitar o Sino de Caranguejo e, portanto, facilita, neste momento, estarem mais sintonizados com a comunicação emocional. no dia 18, junta-se a Mercúrio, o planeta Vênus, mais ainda, adoça, digamos assim, esta expressão, então, é um excelente período, até ao dia 22, a altura em que o sol ainda está em Caranguejo, encontrando, então, aí, Júpiter em Caranguejo, Vênus e Mercúrio, permitindo esta expressão mais emocional e que, de alguma forma, pode trazer algum conforto. No dia 16, Júpiter muda de si, vai sair de Caranguejo para ingressar ao fim de 12 anos, no signo de Leano, ingressando na vossa casa 4, que é a casa da família, a casa do lar, a casa da segurança emocional. Ora, Júpiter, para quem ainda não sabe, sendo o maior planeta do Sistema Solar, ele representa, astrologicamente, a expansão, a abertura de oportunidades. De alguma maneira, de alguma maneira, onde ele está, faz a expandir toda aquela energia. Então, isto vai favorecer particularmente, quer a vossa casa como lugar físico, quer a casa 4, ou a casa como lugar de segurança emocional, como lugar de conforto, de nutrição emocional. Portanto, a partir do dia 16, Júpiter inicia um ciclo anual em que este tema da casa 4 poderá ser um tema de grande conforto, de grande segurança para os motivos de signo de Leano. No dia 22, Júpiter está já em Leano e o Sol ingressa em Leano, mudando ele também de casa para, no vosso caso, se juntar a esta energia da casa 4, da ligação familiar, da ligação com as nossas raízes, com os nossos laços. De alguma forma, percebendo que a casa 4 antecipa a casa 5, que é a casa da nossa identidade, é um período de 4 semanas, este período em que o Sol transita cada casa, cada ciclo, é um período em que, para os nativos do signo de Touro, permitirá tomar maior consciência, estar mais consciente, estar mais focado, ter a sua energia mais focada nessa ligação emocional, nos nossos vínculos emocionais, que nos permitem, que nos permitem, então, depois, quando o Sol chega a casa 5, expressarmos quem nós somos, sentirmos-nos seguros para o fazer. Outro dos assuntos para este mês, que é muito importante para os nativos do signo de Touro, diz respeito a Saturno, que tem estado a transitar o signo oposto a Touro, o escorpião, e porque no dia 20, ele deixa muito retrógrado e passa a direto na vossa casa 7. Isto traz, então, aqui a possibilidade de, finalmente, alguns destes assuntos, que não tenham estado muito fáceis em termos de relacionamentos, no sentido de que têm sentido muita oposição, muitos bloqueios, para avançarem com o que gostariam, facilita agora com Saturno, a partir do dia 20, em um elemento direto, começa a facilitar, perceberem como podem ultrapassar estes desafios. No dia 25, temos outro acontecimento aqui na vossa casa 7, que é a entrada de Marte no signo do escorpião. Marte tem estado, num período enormemente longo, em balança, finalmente, ele vai mudar de signo e vai, então, permitir-vos uma nova, uma energia mais assertiva nesta área de vida, na área dos relacionamentos. Ainda que seja necessário ter alguma atenção, uma vez que Marte vai estar ligado de uma forma menos fácil por ano, daí que algumas destas ações precisam ser repensadas ou respiradas antes de dar avanço a essas ações. No dia 26, a lua nova se dá no signo do leão, em conjunção a Júpiter, na vossa casa 4 de Natal. A área de vida corresponde à segurança emocional. Vai-vos permitir uma energia extra para poderem semear uma nova relação familiar, uma nova relação com os vossos laços familiares, com as vossas raízes, que poderá, então, ser muito especial, dado que a lua nova já é um momento que nos permite um crescimento numa determinada área, nos permite ganhar novas perspectivas nessa área. Quando está conjunto à Júpiter, permitem-me que dão ainda aspectos de sorte benéficos, muito agradáveis. E penso que arei por agora em tudo. Desejo-vos um excelente 1º de junho. Com todos os que aí, em meu gosto. Obrigada e até já. Obrigada. 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 Obrigada.